oi oi sim minha gente já acordei mas eu não vou ter que acordar agora porque eu não acordei agora, eu acordei faz tempo e arrumei minha casa só que eu preciso de ajuda de vocês pra que? novamente pra conseguir uma roupa pra mim por que? por que minhas perucas tão suja e eu não lavei tava chovendo, dai eu tenho que com um monte de cabelo mesmo, dai eu tenho que passar chapinha, só que eu não tenho que passar chapinha mas eu vou passar, né? então eu preciso da ajuda de vocês pra arrumar um look pra mim né? porque um look combina com uma peruca azul que look combina? e sim minha gente, vocês lembram daquele arroz que eu mostrei a vocês a um dia e meio atrás que tava na geladeira de noite é, tava de noite vou fazer dois dias hoje pronto, ele vai se almoçar sempre esquentou o arroz e a gente vai comer com uma feijoadinha que ela fez hummm que feijoada oi oi manda pro teu amigo tô assustando pouca linguiça manda ele mandar dele pra mim vamos botar aqui oi linguiça já botei a chapinha aqui, né? com coisa que eu vou sentar aqui pra tentar agitar a minha peruca e sacar a comida da minha cachorrinha olha que lindinho o negócio da minha cachorrinha o que minha mãe tá fazendo junto com minha cachorra o que minha mãe tá fazendo junto com minha cachorra o de sempre oi eita tá leitadinha com mamãe ali tá olhando as fofocas, né? do dia a dia, né? teve o que? muita coisa aí mostrei tudo teve tudo aí eita deitadinha também eu vou deitar do lado de mamãe eu vou deitar deixa eu deitar do lado dela por que tu quer deitar do lado dela, hein? suba aqui, vai ai sim, vai ficar deitadinha aí, né? hum e ela tá ali, é será que é o que hoje? gente, desisto vou fazer um cocó, vou fazer alguma coisa vou atrás do look agora, vou mostrar a vocês os looks que eu separei na verdade eu não separei não vou mostrar a vocês tudo em tempo real que eu tô fazendo tudo em tempo real agora, né? agora ela é assim, ela é um garoto de tempo realista realista bem tempo realista e sim o sino de hoje vai ser esse mesmo cheio de cola eu vou aqui no bota-cola já tá colando tudo e vamos à busca do look, né? ah sim, eu já pensei na saia eu quero ir com essa saia porque eu comprei ela bem baratinha, minha gente veja só que linda comprei essa sainha aqui eu vou com ela que ela é tipo um couro já gostei dela já vesti, mandei ajeitar aqui, né? comprei essa saia eu vou com essa saia aqui ah, tava pensando de ou com esse croppedzinho ou com a blusa da Emily que tá aqui aqui, a blusa da Emily vocês lembram, né? que eu peguei emprestado nunca mais devolvei e pronto que ela é amarradinha aqui ah, eu não sei mas eu achei esse casaco tão lindo ele tá até com a etiqueta eu comprei ele super barato quem adivinhar o preço desse casaco eu dou um um vídeo eu mando um vídeo esse casaco é muito lindo ah, eu pensei eu ia botar o casaco com ele seu casaco já vai ficar muita informação não entendo de moda mas eu não gosto de coisa muito informada não ah, eu ia botar com esse croppedzinho aqui só que não ficou muito legal a composição do cropped com esse coisinha aqui sim, vocês já estão prontos aqui com minha mãe né? a gente tá aqui na fora aí ela fez o que? melou a mão vai agora na casa da tia dela eita menina o louquezinho dela o louquezinho de 15 eu botei aqui eu fiz essa composição não sei nem se ficou boa eu fiz essa composição não sei nem se ficou boa mas vai ficar assim mas eu tô gostando eu tô bonita né? e esse cabelazo fica tão close aqui eu vou fazer os peixes os peixes não vou fazer a tropa grande gente, já tô indo na loja não tem como mostrar o look a vocês agora por quê? porque é de sua mãe tiram a foto minha pra mostrar o look né? pra vocês ver como era que tava eu acertei minha mãe não acertou vou deixar aqui no próximo vídeo pra vocês verem como foi a foto que minha mãe fez entendeu? mas agora a gente tá lá na loja né? foi assim agora me apertou agora da minha mãe presteu porque foi eu que tirei né? mas vou deixar aqui pra vocês verem mas lá eu vou tirar né? a foto pra vocês verem melhor e é isso meu gente e os senos ainda vão contar a história dos senos viu? me rir guli guli eu mesmo amor desfocuda pra eu ter a onda meu amor na volta a sorrir né? vocês sabem que eu tô fazendo um tratamento babadelo pra ficar com o vizinho branquíssimo né meu amor pelo menos uma coisa do branco ela vai ter vocês se lembram daquela menina que eu apresentei uma seguidora minha com um dos procedimentos aqui da volta a sorrir isso mesmo eu trouxe ela hoje uuuui uuuui doutorzinho delícia tem uma pergunta pra fazer por si ó quando a gente faz sexo oral e vem fazer a avaliação o senhor sabe que a gente fez sexo oral porque se soube eu não quero fazer avaliação hoje não tem uma lesão que é causada quando o sexo oral é muito intenso tá certo? no celular no celular ai quando a garganta profunda né? ai sabe né? então isso só é válido para os homens que é eita então sabe né? sabe né? sabe né? sabe mas é só quando é alguma coisa muito intensa que machuca tá certo? eita intensidade é tão bom né? eu gosto de umas coisas intensas eu sou meio intensa então eu não vou fazer avaliação hoje não porque foi muita intensidade esses últimos dias eita o doutor já tá eita doutor se assustou foi doutor? eu vou fazer uma pergunta só vou fazer só uma pergunta mas tem uma questão de perguntas não mas vai ter uma pergunta entendeu? pra ver se o senhor se o senhor tá esperto também mas já tá aqui mas no procedimento ai menina vai ficar com a boca bem organizada né doutor? tá fazendo avaliação direitinho né? que a menina as vezes me botaram com um bar né? porque o poço tava tava acumular né? tem que botar com o doutor? não nada outro né? ela tá com o doutor assim olha pra ver mamãe já dói viu? a verdade é a pessoa que passa o doutor o senhor avaliou né? ela tá com a boca bem já em optimistado em optimistado né? ela só precisa fazer uma limpeza né? então eu vou apresentar ela com a limpeza passando pelo direito viu? tá certo e não me cobre não viu? porque... passa aí não, roubindo viu? porque... metade né? metade né? metade né? não, toda sua ai que eu só quero tudo não quero nada a metade entendeu? eita menina né? tá bem legal assim né? eu acho que por trás dessa máquina tem alguma coisa escove os dentes gente já terminou aqui não foi menina? limpeza gostasso né? muito, muito, muito o atendimento nota 10 né? nota 10 recomendo demais então você ai que quer ficar com os dentes perfeitos também venha pra botar sorrindo na mulher então não perde tempo menina corre, corre, corre você ai que quer ir só o seu aparelho isso mesmo meu amor você sai no mesmo dia vem fazer sua avaliação não perde meu amor que esse mês está com condições especiais vai perder menina perde não porque eu já estou adquirindo já estou ficando com os dentes braquíssimo e ficando um gol sozinho depoisuk este ano deve ser os dentes ela né? sei... ela